Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês, gente? Graças a Deus, né? Graças ao bom Deus, estamos tudo bem, né, gente? E hoje é um dia muito especial, né? Eu não posso deixar de parabenizar a todas as mães desse mundo, não é mesmo, gente? Todas as mães aí, meus parabéns aí, ó. A todas as mães pelo seu dia, né? Dia das mães, eu costumo falar, ó. Dia das mães é todo dia, gente. É todo dia, todo dia, né, tem que respeitar, tem que amar, não é mesmo? E você não tem o que esperar a data certa pra você ir visitar a sua mãe, né? A data certa não, a data de comemoração do dia das mães, né? Ninguém precisa esperar, ah, dia das mães, eu vou lá na casa da minha mãe, vou almoçar com ela. Não, gente, vai todo dia. Se puder, você pode, quanto mais vezes vocês puder visitar ela, almoçar com ela, almoçar com ela, né? Porque a mãe é mãe, né, gente? Não tem jeito, né? Mãe é única, não é mesmo? Então, eu quero parabenizar, né? Um abraço aí, ó, em todas as mães do mundo aí, tá bom? É isso aí, meus parabéns, né? Pelo seu dia de comemoração, né? Que o pessoal, né, todo mundo comemora, mas independente disso, todo dia é dia das mães, viu, gente? É isso aí. Então, um abraço a todas as mães aí, desse mundo aí. Então, vamos pro vídeo aqui, gente? Vamos, vou tá fazendo um vídeo muito especial hoje, muito legal. É, bacana demais. O pessoal tá pedindo aí, eu tô atendendo alguns pedidos, gente. Né, às vezes o pessoal acha meio, assim, é, um vídeo diferente, né? Fica só, mas que vídeo diferente? É o pessoal que pede, gente, né? O pessoal pede, eu gosto de atender, né? Ah, faz assim, assim, pra nós, faz assim, tal, mostra aquilo, aquilo, outro. Então, eu tô fazendo de tudo pra tá agradando todo mundo aí. Não é mesmo? Então, é isso aí. Aqui, ó. É... Vamos começar esse vídeo aqui, né? Desse item que nós vamos fazer hoje. Mas antes, eu peço a vocês aí que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, ativem o sininho e comente aí, tá bom? Então, nós vamos tá precisando hoje, gente, ó. É de um cano de 32 milímetros, né? De 22 centímetros. Um caninho daquilo de água quente, daquilo de fazer tipo uma serpentina, né? Aí, ó. Cano pra água quente. Ele é mais fininho. Nem sei que polegada é essa aqui, gente. É de dois... Extra nove... Não sei se é de quin... Não... Não sei. Aqui tá um quinze aqui. Tô achando que ele é de quinze. É, ó. Ele precisa tá pondo água de quente no chuveiro também, né? Mas é... Serpentino, né, que ele fala? Então, é... Desse aqui é 20 centímetros, tá? Desse aqui é 22. O que que nós vamos fazer? Nós vamos... Furar aqui, ó. Cinco centímetros abaixo aqui, ó. Vamos medir com a régua. Cinco centímetros. Cinco centímetros vai dar... Aqui. Justamente é onde eu... Eu tava com o dedo, ó. Então, nós vamos fazer um buraquinho aqui. Deixa eu... Virar o celular aqui. Pra ficar mais fácil, né? Pra vocês... Verem melhor aqui, ó. Aí, aqui dá. Aqui, ó. Vamos fazer um buraquinho aqui. Buraco que vai atravessar do outro lado, tá? Ó. Vocês viram o que aconteceu, gente? Ó, isso acontece, tá? A broca partiu. A broca quebrou, tá vendo? Não tem problema não. Isso aqui é baratinho, nós compramos outra, né? Aqui agora, ao invés de nós usar outra broca, o que que nós vamos fazer? Nós vamos abrir esse buraco aqui. Eu gosto de abrir com a ponta da faca aqui, ó. Abre nele aqui, ó. Porque eu abro do jeito, do tamanho. Eu quiser que esse aqui tenha que entrar encaixado. Bem empestado, tá? Então, aqui é facinho. Esse cano aqui é muito bom pra gente trabalhar. A coisa é isso aí, ó. Se você tiver uma broca certinho, do jeito que esse cano aqui, ó, entra justinho aqui mesmo, encaixado, apertado aqui, pode ser também. Mas eu acho meio difícil. Sempre fica um pouquinho mais largo. E aqui já vai medindo, ó. Até dá. Pra encaixar ele certinho aqui, ó. Tem que ter cuidado pra não abrir demais, tá vendo? Aqui medindo, ó. Ó, tá quase, ó. Tem que ficar justinho, gente. Ó. Esse aqui já dá. Depois eu bato nele pra ele acabar de entrar aqui. Porque senão fica... Ele não fica apertado, não. É bom pôr ele ali porque nós vamos colar. Mas se ficar muito largo esse buraco aqui, ó. É mais fácil soltar. Né? Vocês vão entender. Vamos ver o que é que é esse item que eu tô fazendo hoje, ó. Finalzinho. Assista o vídeo aí até o final. Agora soma um pouquinho. Tá vendo? Tá vendo? Aqui. Aqui ainda pode abrir mão um pouquinho. Ó. Bem justinho, tá vendo, ó? Que deu, né? Nós vamos limpar a beiradinha aqui, ó. Aí, ó. É isso que eu tô falando com vocês, ó. Ó. Tá vendo? Tá gostando aí, ó. Aí também dá, ó. Olha como que ficou, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vocês vão pôr aqui 5 centímetros também. Vamos medir aqui na régua. Aqui, ó. 5 centímetros, ó. Não sei se tá dando pra vocês enxergarem, ó. Ó. Faz. Agora deu certinho. 5 centímetros, viu? E, ó. O que nós vamos fazer? Vamos furar mais um buraco aqui. Vou ter que trocar essa broca aqui. E trocar a broca, gente, ó. Pus essa aqui, ó. Dá pra furar. Nós vamos tá furando um buraco aqui, ó. E outra aqui, ó. É até bom, né, tirar aqui, né? Não, não precisa nem tirar. Vamos tirar aqui, depois não é em média, né? Aqui, ó. Um centímetro pra cá e um centímetro pra cá, viu, gente? Não precisa nem medir, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Bem no meio do buraco, assim, ó. Vamos pôr esse aqui no ferro aqui, porque tem um buraco, né? Porque tem um buraco, né? Tem vara de lá, tem vara de lá, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Ó. Furou. Vamos furar de cá também, viu? Na mesma distância ali, ó. Cuidado por eu não sugaro, gente. Eu que principalmente, né? Eu, aqui, principalmente, eu falo porque, às vezes, eu sou meio desastrado, gente. Tá? Pra ser o tipo de serviço assim. Tá? 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 Ela furou, né, ó. Agora vamos voltar com o caninho pra cá de novo, ó. Vou ser um centímetro, né, ó. Cinco centímetros, aí, ó. E aqui furar, tá vendo? Porque tem que furar aqui. Ah, quer dizer, vamos usar um pedacinho de... Dessa goma no macarrão que chama, né? A cobra na drogaria. Tá vendo? Vamos passar ela aqui. Aí tem que passar ela aqui, gente, ó. De um lado pro outro aqui, ó. Muito fácil, hein? A minha já... Aqui, ó. Acho que eu já passei, ó. Vai pra vocês verem. E começa a passar... Daqui, ó. Desculpa, gente. Meio... Um pouquinho de gripe. Ó. Começa daqui pra lá. Desse lado desse caninho menor. Aqui nós vamos dar um novo. Aí, ó. Ó, só esse mangueiro aqui, ó. Até tem... Trinta... Trinta e oito. Trinta e oito. Centímetros, tá? Vamos fazer um nozinho aqui, ó. Agora não pode passar, né? Mais não, ó. Aperta bem. Isso aqui agora não pode passar. Tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Deixei não fazer aqui também. Vamos passar aqui. E, ó. Vamos fazer do mesmo jeito. Vamos fazer um nozinho. Ó. Pronto, ó. Aí, gente. Vamos tá ficando. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a feita isolante. Vou pegar um pedacinho aqui. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Aí, vamos enrolar aqui, ó. No meio aqui, ó. Ó. Vamos enrolar aqui. Fazendo isso aqui, ó. Pronto, ó. Ó. Sim, de jeito aqui, ó. Viu? Agora que nós vamos fazer, vamos colar, né? Aqui, ó. Esse caninho aqui, ó. Ó. Vamos pôr um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. De cá, também. Pronto. Isso aí. Aí. Muita gente já deve saber, né? O que que é isso aqui, gente? Ó, e agora? Aqui, ó. Vamos pegar um palitinho de churrasco, né? Vamos pôr aqui dentro. Vai ser a nossa munição. Por aí, você já sabe o que que é. Ó, vamos pôr aqui. Onde que nós isolou aqui, ó. Ó. Acaba em verificar aqui, ó. Vocês vão esticar. Tá bom? Nós vamos fazer ali. Eu mostro pra vocês eu atirando ali. Ó. Vocês pegam aqui, ó. Já tiram. Vou tirar um aqui que eu mostro pra vocês, ó. É, ó. Fincou, ó. Vai lá, gente. Eu vou até mostrar o que que fincou lá, porque... Esse foi só um teste. Vai lá. Deu pra ver, Bibi? Fincou na carta de isopor? Aí, gente. Tá aí a vareta. Vamos, vamos. Mais uma lá, né? Vamos. Só que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Ó. Aí, gente. Coloquei aqui, ó. Uma caixeta ali, ó. Pra jantar. Experimentando ela aí, né? Já tirei uma vez. Deu certinho aqui, ó. Paleta de churrasco. Né? Vocês vão pôr ela aqui dentro. Essa parte da fila isolante aqui, ó. Vocês vão segurar a vareta aqui, ó. Vai esticar. Apontar. E... Atirar. Gente, é bom eu brincar com isso aqui, tá? Olha que legal. O vídeo tá ficando... Tá dando uma escurecida, por aliás. Não é por conta do sol aqui, gente. O lugar que eu tô experimentando aqui. Eu tô mais perto ali, porque a mesa tá aqui no dele e eu vou ir pra trás, ó. Mas é tão demais, gente. Vocês põem um... Um isopor redondinho, assim, ó. Corta ele redondo. E pinta nele, assim, um circo que muita gente já viu, né? O alvo de a gente atirar. E põe pra gente brincar. Então, a turma é reunida, em casa, né? Aí vocês colocam o isopor numa parede que não vai pros lados pra acertar ninguém. Comando de segurança, muito cuidado. E vai brincar, gente, ó. Quem acerta mais no meio ali, ó. Pode numerar, né? Um, dois, três, quatro, até o dez. Pra ver quem consegue numerar a ação maior, não é vendo? Vamos ver ali, ó. Olha o vídeo aqui, ó. Se eu chegar mais pra trás possível, ó. Olha lá, gente. Olha lá que legal. Tá vendo? É isso aí, ó. Muita gente me pediu aí, né, pra me fazer. É isso mesmo, gente. Mais ou menos isso aí. Pra quem pediu pra me fazer um estilingue tipo uma armazinha, né? Um revolvinho de brinquedo, é lógico. Claro, né? Ó. O que eu consegui foi esse aí, gente. Eu acho que ficou muito bacana, tá? Olha que legal. Ficou bacaninha, né? Que atrai só pra essa fita aqui, ó. Só pra varita não pegar direto na goma. Senão ele vai arrebentando nela. Com o tempo vai gastando ela, vai arrebentando. E daí a gente tá protegendo, ó. Aí. Muito legal, né? Então é isso aí, gente. Já vamos terminar o vídeo, né? Vamos voltar aqui pro nosso lugarzinho aqui. Tá finalizando aí, né? Aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, gente. Muito obrigado aí, tá? Muito obrigado pela... O pedido aí, né? E mais ou menos a orientação do jeito que vocês estavam querendo, né? Então eu fiz, ó. Espero ter agradado aí, né? E que seja mais ou menos do jeito mesmo que vocês estavam querendo. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Peço a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal. Deixem seu like. Compartilhem o vídeo. Ative o sininho. E comente aí, tá bom? E um abraço pra todos aí. Principalmente pras mães, gente. Hoje é seu dia, mãe. Todo dia é seu dia, tá? Mas hoje é especial, né? Então é isso aí, gente. Vamos pra casa da mãe da gente nossa aí. Pra nós pegar aquele ranguinho, né? Nós vamos almoçar junto com ela, não é mesmo? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.